Fala pessoal, tudo tranquilo por aí? Hoje eu e o Sakai vamos falar com o Serginho Paulista, ele vai contar para nós o que aconteceu na China durante a pandemia. Então fica com vocês aí a primeira parte da nossa entrevista com o craque. Saber um pouco da vida do jogador de futsal, porque o que todo mundo vê na quadra é tranquilo. Passa na TV aquilo ali, a gente não sabe o que está por trás. Tem muita coisa que quem está por dentro, que conhece o pessoal, sabe o que se passa, mas quem só assiste pela TV ou simplesmente, às vezes só mesmo segue o pessoal no Instagram, não tem muito uma noção da realidade do futsal. Parece que é tudo as mil maravilhas, mas às vezes o negócio pega. Um exemplo que eu vi aí, o Sakai também conversou comigo, na China no passado contigo, voltou para lá em meio da pandemia. O que aconteceu direitinho? Então, quando eu estava na China ainda não tinha estourado o problema do coronavírus. E aí todo ano, no ano novo chinês, que ficava ali mais ou menos em fevereiro, janeiro, fevereiro, eles liberavam para a gente poder ir para o Brasil, com uma duração de 15 dias, essa folga. E aí eu fui para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, três dias depois, estourou. Apareceu um vírus na China e eu já estava no Brasil. Então, começou ali um monte de casos na China, um monte de gente morrendo e tal. E esse período eu estava no Brasil. Quando eu fui embora, dias depois, começou a chegar no Brasil os primeiros casos. Foi antes do carnaval eu viajei e aí depois do carnaval que chegou o coronavírus. Então, eu acabei não pegando o auge mesmo da pandemia, nem no Brasil, nem na China. Porque quando eu voltei para lá, já estava bem controlado, principalmente na cidade onde eu vivo lá. Foi até... Você até gravou alguns vídeos, né, Serginho? Eu cheguei a ver no Instagram, você mostrando os parques, as praças. Você foi no mercado, como o pessoal estava controlando tudo ali, né? Isso. Normalmente, nas praças, sempre ficam cheias, assim, né? O pessoal ali fica fazendo algumas danças, exercícios e tal. E eles tinham parado com tudo isso, né? Então, deu uma segurada nessas partes, todo mundo usando máscara, né? Mesmo na rua, assim, muita gente usando máscara. Na parte dos mercados, assim, o controle ali para entrar e sair, né? Foi bem tranquilo. E depois que, pô, as coisas foram melhorando, eles foram liberando aos poucos, né? Mas aí eles... Nossa, cai. Desculpa, não. Eu falei para o Marino, não fica passando aqui, meu. Oi, oi, eu. E eu falei, né? Tendo risada, tipo, as crianças... Ela passou agachada agora. E as crianças passaram também, galera. Sai daqui. Ai, desculpa, eu não aguentei. Eu falei, para de passar aqui, meu. Dá licença. Aí as crianças foram agachadinhas também. Ela não aguentou. E eu tô só escutando aqui, eu também não aguentei. Desculpa, o papo tava saindo, mas eu comecei a ririzar. Desculpa, é tão imbora. O papo é só, caramba, falando de... Pô, hã? Não, não. Eu falei, vai dar uma bota no parque. Eu não entendi nada, mano. Falando, pô, a porrada de gente morrendo na China... Desculpa. E eu comecei a dar risa. O negócio tava sério, aquele, tá falando Corona na China. Eu não aguentei, mano. Não, ainda não. Eu falei, mano, para de passar aqui. Você não fala nada. Não, porque, tipo, os caras falam. É assim, Sérgio. Primeira vez é assim, mano. Ainda mais com criança. Da hora? Eu tenho que ir embora, eu prometo. Mas é calma. Uma par de filhos de uma vez só aí. Foi muito engraçado. Ai, meu Deus. Então, aí, conforme eu cheguei lá, eles já fecharam também. Até teve o caso do Neguinho e um... Foi o Neguinho e foi, acho que, um preparador físico que ia se apresentar no meu time e acabou não conseguindo entrar. Ficaram presos em Hong Kong, né? E tentando ver quando abriria de novo as fronteiras, mas não abriram. Até hoje, né? Não tá entrando, ou agora já tá entrando com alguma certa dificuldade, assim. Só quem já tá vacinado ou algo do tipo. Podendo entrar na China que não seja chinês, né? Então, eles restringiram a entrada de todos lá. E o controle foi muito rápido, cara. Foi muito rápido, assim, da forma que eles conseguiram, né? Tipo, isolar mesmo, assim, as cidades e tal. O campeonato foi rápido esse ano aí, né, Serginho? Oi? O campeonato foi rápido esse ano aí, né? Então, o que aconteceu foi assim. A gente já tinha iniciado a liga antes de eu viajar ali no Ano Novo Chinês. E aí, faltavam, acho que, metade do campeonato, praticamente, né? Umas 13 rodadas ali. E aí, eles fizeram uma bolha. Foi mais ou menos ali em outubro, né? A gente ficou esse período todo só treinando. Aí, quando foi em outubro, eles fizeram uma bolha. A gente foi pro centro de treinamento de futebol, né? Em Pequim, da China. E ali, tinha hotel, tinha quadra, tinha academia, toda a estrutura, né? E a gente ficou lá por 40 dias, cara. E aí, fez o restante do campeonato, praticamente, um jogo a cada dois dias, assim, né? Foi bem corrido. Foi bem corrido. Eu lembro de quando você voltou e logo já botou que foi campeão. Falei, caramba, eu falei, aproveitar pra fazer rapidinho ali, pra terminar logo. Foram muitos jogos, um atrás do outro ali, com essa bolha, né? Todo mundo fez o exame, entrou e, a partir daí, não saiu mais, cara. Enquanto acabou, tu voltou pro Brasil, daí? Eu ainda fiquei um período lá, porque eles já estavam com medo, né? De iniciar uma outra temporada e não ter retornado. Não ter aberto ainda as fronteiras, né? Poder entrar e sair voos. Tanto que, agora, o próprio Ereguinho tá pra voltar pra lá, né? E tem um fisioterapeuta de Joinville, o Mário, que ele acertou lá também. E eles estão esperando, aguardando, né? Essa liberação, pra eles poderem voltar e, né? Se apresentar na equipe. E a liga também tá parada lá, né? Não iniciou ainda. E eu não sei qual é o maior problema hoje, né? Pra não tá acontecendo ainda a liga. Porque, pelo que eu sei, lá tá bem controlado. Tipo, não aconteciam mais casas, por conta de ter fechado, né? Não ter entrado mais os estrangeiros pra lá. Mas agora, de não tá ocorrendo a liga, eu não sei o que tá acontecendo, né? Deve ser alguma coisa política, não sei.